Ok, então a partir de agora a nossa aula está sendo grafada e agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Estão enxergando a minha tela? Sim. Então hoje nós vamos iniciar então moluscos, tá? Então nós estamos vendo aí os animais, nós vimos aqui os anelídeos, né? E agora nós vamos ver os moluscos então. Dentro da biologia, né, do estudo dos animais, da zoologia, que é a parte da biologia que nós estudamos os animais, os anelídeos, moluscos e artrópodes, eles não têm uma linha de evolução. Eles estão, vamos dizer assim, no mesmo nível de evolução. Lembra que quando nós estudávamos os animais anteriormente, nós conseguíamos identificar o que tinha aparecido, vamos dizer assim, naquele momento. Se era o sistema circulatório, depois apareceu, vamos dizer assim, o sistema digestório, apareceu os celos, né? Conforme o animal que nós íamos estudar, nós conseguimos identificar que nível que ele estava, né? Aí o nível de evolução que eles estavam vivos. Os anelídeos, os moluscos e o artrópode, dentro da evolução, eles são iguais. Eles possuem o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório ainda que existe por brânquias e um pulmão primitivo ou pela pele, então eles também apareciam. O que vai diferenciar eles é o formato do corpo, a estrutura do corpo, tá bom? Então nós estamos ali. Moluscos, né? Aqui é uma pintura, né? De várias conchas ali. Então aqui, nós temos dentro dos moluscos, três classificações desses animais. E essas três que nós vamos estudar hoje elas, tá? Os moluscos são animais invertebrados. Ainda nós estamos estudando os animais invertebrados, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Que eu acho que fica melhor pra você, né? Então nós temos ainda, nós estamos estudando os animais invertebrados ainda, tá? Então, ó, animais invertebrados, não passamos daqui ainda. Que se caracteriza pelo corpo mole. Então, essa diferença desse invertebrado ainda é uma estrutura de corpo mole, ó. Se caracteriza pelo corpo mole. Ah, agora ficou muito grosso. Tem que arrumar aqui. Então, ainda se caracteriza pelo corpo mole. Deixa eu só tentar. Acho que aqui vai ficar melhor. Então fica muito fino também. Existem diversas espécies de moluscos. Vivem em diferentes ambientes. Quais são os ambientes que nós temos? Aquáticos. Que eles vão estar presentes. Então, mares, rios, lagos. Sobre o solo, que é o terrestre. E locais úmidos, então. Então, nós vamos ter aquáticos e terrestres. Os aquáticos podem ser tanto de água salgada, como de água doce. E no solo, nós vamos encontrar eles em locais úmidos, justamente por causa da sua pele. Em geral, o corpo dos moluscos apresenta três regiões distintas. Então, o corpo dos moluscos apresenta três regiões distintas. Cabeça, pé e massa visceral. Ah, Nelidio, nós tínhamos também a parte da cabeça, o do corpo e a parte final. Oi? A gente tá pedindo que você aceitar ela aí. Aqui não apareceu nada, ó. Pede pra ela entrar de novo, agora. Tá. Porque aqui não tá, ó. Na minha tela, você tá enxergando, né? Vamos esperar, então, a Joana pedir o convite. Só um minutinho, tá. Agora sim. Ok. Então, vamos voltar, então, pra nossa aula de moluscos ali. Então, aqui nós temos a cabeça, a pé e a massa visceral, que vai ser a parte dos órgãos internos ali, que será a parte do estômago, a barriga do animal. Vamos ver assim, tá? A cabeça tem estruturas sensoriais, como olhos e tentáculos. Então, sensoriais, de sentidos, né? Então, como olhos e tentáculos, ó. Apareceu uma estrutura um pouco mais evoluída aqui. E tentáculos também, tá? O pé é musculoso e se localiza na região ventral. Então, o pé está aqui na barriga, vamos dizer assim, tá? Na região ventral ali. A massa visceral envolve os órgãos internos. A concha pode ser interna, externa ou, gente. Então, pessoal, nós vamos ter, dentro dos moluscos, a concha, né? Que vamos dizer... A concha é o que mais se caracteriza pra essa galera aí do molusco, né? Quando nós olhamos, ó lá, um caramujinho, né? Alguma coisa, um caracol, nós identificamos ele pela concha, né? Mas também vai ter animal que essa concha pode ser na parte interna, externa ou ausente, tá? A partir de agora, estudaremos algumas características das três principais classes desses moluscos. Cefalópodes, gastrópodes e bivalves. Então, dentro dos moluscos, nós temos mais essas três classificações, que vai ser cefalópodes, gastrópodes e bivalves. Cefalópodes, cérebro, cabeça. Cefalópodes, lópodes, podes, né? Podes significa pé. Então, os pés na cabeça, tá? Gastrópodes, né? O gastrópodes, eu falo que podes é pé. Gastrópodes, eu falo da região ventral, tá? Então, os pés na barriga, na região ventral. O bivalve, é o bi de dois, valve e concha, tá? Então, tem duas conchas ali. Entre os cefalópodes, podemos encontrar o polvo, as lulas e os náutilos. Ó, cefalópodes. Podemos encontrar os polvos, as lulas e os náutilos. Todos os representantes dessa classe vivem num ambiente marinho. ambiente marinho e a concha pode ser externa, interna ou ausente. Então, dentro dos cefalópodes, eles são marinhos e eles podem não apresentar concha ou a concha pode ser interna, se nós não conseguimos visualizar, ou externa. Lembra que eu falei pra vocês? A cabeça e os pés, né? Que são os tentáculos, que estavam saindo, né? Na região da cabeça. Então, por isso que são chamados de cefalópodes, tá? Na cabeça, há um par de olhos. A boca, então, que apresenta a olhos. A boca, a cavidade bucal, a rádula e o cérebro. O que é a rádula? A rádula, então, é uma estrutura na boca que vai auxiliar esse animal a comer. Como se ele fosse raspar mesmo, tá? Porque ele não apresenta, mas como ele é um animal que vai engolir, vamos dizer assim, o alimento dele, ele precisa de algo pra raspar, rádula, de raspar mesmo. Pra chegar dentro do corpo dele um pouco mais triturado. Então, rádula é essa estrutura. E o cérebro, então, já apresenta uma estrutura cerebral. O manto envolve os órgãos internos. O manto, então, é uma... Vamos dizer assim, que no bilóbulo nós vamos enxergar ele melhor. É uma estrutura que vai proteger, então, esses órgãos internos ali. Os cerfalópodes possuem espentáculos ligados à cabeça. Então, por isso que é chamado de cerfalópodes. Cerfalópodes, porque os pés estão ligados à cabeça, tá? Essas estruturas podem ser ventosas, que auxiliam na aderência ao substrato. Na captura das empresas, na reprodução e na locomoção. Pronto. Então, qual é a função? Oi? Tem gente pedindo pra você aceitar lá no grupo. Pronto. Ok, vocês vão me chamando, como a própria não tá vendo, vocês podem chamar, tranquilo, tá bom? E tamo aqui, pessoal. Então, nós temos essas estruturas que auxiliam, então. As ventosas vão auxiliar em como momento? Então, eles vão auxiliar na aderência dos substratos, né? Se fixam nos substratos, na captura dos seus alimentos, né? Na reprodução e na locomoção. Ok? Então, os cerfalópodes. Cerfalópodes significa... Pode significa pé. Cefalo significa o cérebro. Então, tá dizendo o quê? Que os pés estão ligados à cabeça. Então, por isso que é chamado de cerfalópodes. A cabeça e os pés, os tentáculos, né? Saindo, então, da região da cabeça. Os castrópodes, né? Então, são mais conhecidos como os caracóis terrestres, os caramujos aquáticos e as lesmas. Pessoal, se eu encontro um animalzinho na terra, ele é um caracol. Se eu encontro outro animalzinho, vai ser do cluente, mas na água, ele vai ser um caramujo. E a lesma não possui a concha. Certo? Isso aqui é um caracol, porque ele está em um ambiente terrestre. Caracol, ambiente terrestre. Caramujo, ambiente aquático e lesma. Pode ser tanto terrestre como aquático, mas não apresenta concha. Certo? Esse é o maior e mais variado grupo dos molúculos. E a maior parte dos seus representantes possui conchas externas. Então, aqui, ó. Na cabeça, os gastrópodes possuem dois pares de tentáculos. Um par de olhos e um par de boca. Então, aqui, já está bem diferenciado a cabeça do restante do corpo, né? Então, na cabeça, eu tenho dois pares de olhos. Os tentáculos que vai auxiliar, então, ali nos sentidos, né? De verificação do ambiente e a boca ali. Eles têm uma concha sobre os pés, com exceção da lesma que não possui concha, né? Então, esses animais, quando eles se sentem ameaçados, eles entram nessa estrutura para a sua proteção. Na lateral da cabeça, localiza-se o poro genital, o ânus e o poro respiratório. Olha aqui, ó. Na lateral. Então, não é na porção final. Na lateral do corpo, apresenta o poro genital, o ânus e o poro respiratório. Se é poro respiratório, então, é sinal que o seu sistema respiratório ainda é primitivo, tá? Veja seguir a estrutura genérica do corpo de um gastrópodes, então. Isso aqui é uma visão geral. Claro que ali existem alguns animais que vai ver a sua particularidade, tá? A máscara visceral, que é essa parte aqui, ó. É a região onde estão localizados alguns órgãos. Essa região é recoberta pelo manto, tá? Pelo manto. Responsável pela proteção da concha e o múcleo e muitos molúsculos. Essa parte que nós vimos aqui, que nós chamamos popularmente de pele, é o manto dela, que vai proteger e vai auxiliar também a ficar sempre lubrificado. Aqui, então, a região dos tentáculos, dos olhos, né? Na porção aqui em cima dos tentáculos, que auxiliam nos sentidos, né? Verificação do local, dos alimentos. A rádula, né? Que é utilizada para raspar o substrato, capturar e pressurar preto. Então, a rádula não é uma estrutura de dentes, igual o nosso, mas já está se originando, tá? E lembre-se que nós estamos vendo uma evolução desses animais. A concha protege as partes moles do corpo. E os pés, na região ventral, ela é uma estrutura muscular larga, com cílios. Claro que ainda não existe pés igual o nosso, então a parte ciliada, que auxilia, então, esse animal a caminhar. Além de poder auxiliar na captura de alimentos, na refluxão de defesas, os pés estão relacionados ao movimento como cavar e nadar. Bivalves, então. Os bivalves são moluscos que se caracterizam principalmente pela presença de duas conchas. Lembra que eu falei para vocês? Bi, dois valves conchas, tá? Como as outras, os mariscos e os mexilhões. Pessoal, essas três classificações, as outras, os mariscos e os mexilhões, eles são filtradores do mar também, tá? Eles filtram uma água do mar para se alimentar. As brânquias são utilizadas para obter alimento pela filtração da água. As brânquias ainda, aqui, não é utilizada apenas para o sistema respiratório, como os peixes. Os peixes, as brânquias, só servem para o sistema respiratório. Aqui, não. Aqui, além de auxiliar nessas trocas gasosas, eles vão auxiliar na alimentação, tá? As conchas são achatadas lateralmente, né? Essa aqui, nós encontramos bastante no mar. Os bivalves não possuem rádula. Então, eles não possuem rádula porque eles são animais filtradores. Eles escavam lodo e areia utilizando o pé, localizado na região ventral. Então, isso aqui é a região do pé, ó. Eles cavam e entram na região. Então, pessoal, como eles são filtradores, então eles não precisam rafar, priturar animal nenhum. Então, a rádula é ausente nele, mas eles possuem os pés e as outras estruturas. Então, aqui é a concha, essa aqui é a parte do manto que nós vamos verificar dentro, que vai fazer também a pérola, que é muito cobiçada, né? As pérolas, então, tá? Então, aqui é representando uma pérola, que é a estrutura do corpo, e o manto está na região perto do Kifã, onde o animal se alimenta. Deixa eu ver aqui, que eu peguei pra vocês aqui, ó, uma imagem. Vocês estão chegando a essa imagem? Pessoal? Vocês estão chegando? Sim, sim. Tá, o que vocês estão fazendo? Vocês estão demorando pra me responder. Pessoal, então vamos aqui. Aqui é uma estrutura do bivalve. Nós temos a concha, nós temos o sifão inalante e exalante, então, que vai auxiliar nas frases gasosas ali, também na entrada e saída da água, vamos dizer assim, as brânquias, que vai auxiliar, tanto no sistema respiratório, como no sistema digestório. Os pés, você vê que é bem diferente dos outros animais. tem o manto, que vai auxiliar nessa filtração, né, que essa água vai entrar, e a boca, ó. A estrutura da boca, então, bem próximo do manto. Então, a água vai passar por aqui, vai ocorrer a filtração, e tanto a boca como as brancas vão auxiliar na filtração ali e na captura desse alimento. O mútuo que fecha a concha, então, nós temos uma estrutura que vai fazer isso, tá, que vai auxiliar, então, no fechamento dessa concha aqui. Certo? Então, voltando aqui. Então, pessoal, como que vai ocorrer, como que faz, então, essa pérola? Claro, existe no Japão, vamos colocar nome de agricultura, para que vocês entendam melhor. Mas é como se fosse uma agricultura de concha. Então, as pessoas lá no mar, eles colocam várias conchas, né, de valve, eles machucam essas conchas, por quê? Machucando, porque é o processo da pérola, tá? E deixam lá preso no mar, como se fossem umas redes. Depois de um tempo, eles vão lá, retiram essas conchas, abrem, e lá dentro está cheio de pérola. Essas pérola, nós chamamos de pérola comerciais, ou seja, o valor dela é bem menor de qualquer outro tipo de concha, tá? Do que, vamos dizer assim, aquelas conchas que são encontradas no mar mesmo, nas profundezas do mar, que é natural, que não é um processo que o homem fez, né? Um processo artificial que o homem fez ali. Então, essas conchas, elas são bem mais encontradas, mais baratas comercialmente, do que aquelas que é encontrada realmente no mar ali. Então, o manto é uma extensão do corpo dos bivalcos, que, em outras funções, secreta o naca. Naca é o material, então, que constitui a concha. Além disso, em alguma espécie, o manto está envolvido em um processo da produção de pérola. Então, como que ocorre essa produção de pérola, então? As pérola são um produto de mecanismo de defesa de alguns bivalvos, tá? Então, isso aqui é o mecanismo de defesa dela. Aí, elas são formadas usando algum corpo estranho, ó, quando algum corpo estranho, como parasita, grãos de areia, como eu falei pra vocês, que lá eles utilizam, eles machucam, eles introduzem alguma coisa, machuca mesmo a concha pra ela começar a produzir esse nácar ali. Como um parasita, um grão de areia, penetra entre a concha e o manto do bivaldo. Esse corpo estranho soca um lento depósito de nácar, tá? Ou medre pérola, né? Então, por isso o nome de pérola ali, madre pérola, então. Que se acumula em encamados e dá origem à pérola, então. O processo de formação de pérola ocorre naturalmente, mas pode ser induzido pelo homem pela obtenção comercial de pérola. Nesse caso, o corpo estranho são inseridos artificialmente nos bivaldos, né? Para incentivar o acúmulo de nácar, então. Lembra que eu falei pra vocês que existe, então, no Japão, principalmente no Japão, que é um dos maiores produtores de pérolas comerciais, tá? Então, como se fossem numa rede, eles machucam essas pérolas e deixam no mar. E, né? Fixa, claro, nessa rede. Aí, depois de um tempo, eles vão lá, tiram, abrem essa concha e lá dentro sempre tem uma pérola ou duas, dependendo daí como que foi esse processo, tá? Claro, que esse, como eu falei pra vocês anteriormente, né? Essa pérola, comercialmente, ela mais encontra do que aquilo que encontrado na natureza, né? O processo de formação de pérolas ocorre naturalmente, mas pode ser induzido então pelo homem. É preciso ressaltar, ressaltar, no entanto, que a retirada de conchas do ambiente aquático na obteção de pérolas tem contribuído para a redução das produções dos bivalcos. O sistema digestório do molusco é completo, então, um dos moluscos é completo, apresenta boca, esôfago, estômago, intestino e ânus, mesma sequência que a nossa, tá? O tipo de alimentação é variado, podemos ter moluscos, herbívoros, carnívoros, detritívoros, onívoros e parasitas. Olha só, abrange todos os sistemas. Os cefalópodes são moluscos carnívoros e a maioria dos gastrópodes é herbívoros raspando o substrato, então. Nós temos o cefalópico, então, que ele é carnívoro e lembre-se que eu falei para vocês da rádula que alguns animais bivalves raspam o substrato e os bivalves são filtradores, tá? Isso é alimento de partículas em suspensão, utilizando as brâncias para filtrar a água e reter essas partículas. Eu lembro que nos bivalves as brâncias não servem apenas para o processo de respiração. Aqui, elas vão ser utilizadas no processo de digestão, de alimentação mesmo. O tipo de respiração do molusco também é variável. As fracas de gasose são feitas não apenas pela superfície do corpo, como nos grupos estudados anteriormente, por exemplo, os anelídeos, né? Eles faziam essas fracas ali também pela pele, mas vai também por meio de águas especializadas como brâncias e no caso de alguns gastrópodes e pulmões. Pessoal, esse pulmão aqui, esses pulmões não é igual o nosso, é primitivo, tá? Bem primitivo ainda por sinal. Então, alguns gastrópodes por brâncias que também vão auxiliar ali no sistema digestório e esses pulmões aqui não é igual o nosso, tá? O sistema circulatório pode ser fechado, fechado, quando circula dentro de vasos sanguíneos, como no cefalóptico, ou aberto, como gastrópodes e bivalves. Aberto, pessoal, quando o sangue circula tanto no interior de vasos sanguíneos quanto fora dele, tá? Então, quando eu falo no sistema circulatório fechado, estou falando que esse sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Quando eu falo no sistema circulatório aberto, ele pode circular tanto nos vasos sanguíneos quanto fora dele, tá? Banhando o interior das cavidades ali. Rápido, os molucos, então, né? Aqui, o que ele pediu aqui, você já observou uma superfície na qual uma lesma tenha se deslocado há pouco tempo? A gente sempre observa, então, esse rastro, né? A gente vai seguindo o rastro para ver se encontra o animal. Ou mesmo se não encontra o animal, nós já estamos assim, olha, vamos ver, uma lesma passou por aqui, né? Aqui, você provavelmente vai ter observado a formação de um rastro onde o gastrópodes passou. Esse rastro, na verdade, é o muco, né? Que ele produz para ele poder se rastrojar na região dos pés, ó, do animal em que facilita o seu deslocamento, né? Os bivalvos se locomodam com o estilo dos pés ou por jatos de água liberados durante a abertura e fechamento das válvulas, né? Jato de água na água, tá? Então, a gente não vai jogar água na terra e sair deslizando, tá? Não é isso. Então, quando ele fala assim, esse deslocamento pelos pés, então, por isso que nós encontramos o rastro, então, pelo caso, que geralmente é nesses animais terrestres, jatos de água é no ambiente aquático. Os cefalópodes, então, são aqueles animais que os pés saem, né? Ou são ligados à cabeça e são entre os molúxicos que se deslocam mais rapidamente, pois nada por jatro por função, né? Então, eles, vocês já devem ter visto esses animais, eles fazem esse movimento aqui. Os cefalópodes expelem a água por meio, então, de um funil ou um sifão que movem e podem ser dirigidos para frente ou para trás para controlar a direção. A velocidade de locomoção é encontrada pela força do jato ali, certo? Então, os cefalópodes, né? Os cefalópodes são a classe, então, são a classe em que o sistema nervoso e sensorial é mais complexo, então, os cefalópodes, então, da parte que eu estou falando do cérebro, ó, dos pés saindo da cabeça, vamos ver assim, né? Interligados da cabeça, então, é o que apresenta o cérebro mais desenvolvido, então, dentro dos invertebrados. Eles possuem olhos, socilio na visão e outras estruturas responsáveis pelo sentido tátil e pela percepção de substâncias químicas no ambiente. Então, aqui, já tem uma nova evolução aparecendo aqui, né? Seus olhos são capazes de formar imagens reais, o que auxilia na locomoção das presas. Imagens reais, lembra que alguns animais, eles enxergavam, mas a imagem não era bem perceptível, tinha algumas falhas, e aqui não, aqui já consegue enxergar bem, então, por isso que a surpresa dificilmente foge, né? reprodução então dos moluscos. A reprodução dos moluscos é variável, os gastrópodes em geral são hermafroditas. O que que é hermafrodita, pessoal? O que que é hermafrodita? Que possuem os dois órgãos genitais? Correto. Hermafroditas, quando eles apresentam os dois órgãos genitais no mesmo animal, só que eles precisam fazer as trocas gasosas, as trocas dos gametas, tá bom? Eu preciso do outro animal para a reprodução, igual os amelídeos, lembra que as minhocas também eram hermafroditas, mas elas também precisavam do outro companheiro para fazer a fecundação. Alguns apresentam sexos separados, então alguns eram hermafroditas e outros apresentam sexos separados. Existe uma espécie que ocorre a fecundação interna, enquanto em outros os gametas são liberados na árvore e a fecundação é externa. Então eu vou ter interna e externa. Há também algumas espécies que apresentam o fado larval enquanto outros desenvolvimentos direto. Quando eu falo em desenvolvimento direto, esse animalzinho, esse filhotinho sai parecido já com um adulto, só que ele só vai se desenvolver em tamanho ali. A maioria dos vivóveis apresentam sexos separados. A fecundação geralmente é externa com a liberação dos gametas na árvore e na formação da larve. Em algumas espécies, como os bivalves, que tem as duas conchas, de água doce, a união dos gametas ocorre dentro da cavidade do manto. Lembra do manto, né? Que eu seria ali na formação dos férulos ali? Secundação interna com a incubação dos ovos e a formação de uma larve que é liberada então no ambiente. Aqui a larve de um bivalve de água doce, né? Bicicula de água doce aqui, ó. O gastrópode pode apresentar sexos separados ou ser hematroditas. Então aqui, e na maioria desse fúrgico, a fecundação é interna, tá? Então estão fazendo, ó, caracóis se acasalando, fazendo trocas de gametas ali. Os caracóis, por exemplo, são hematroditas. Então os dois vão ser esquilhotes, né? Mas trocas são acosóides entre si durante a cópula. Os ovos são depositados no ambiente. E eles eclodem juvenis semelhantes a um animal adulto. Então desenvolvimento direto. São hematroditas, então eu preciso de outro par para a minha reprodução. Eles vão depositar ovos, né? Esses ovos vão eclodir, só que eles vão sair, vão ser desenvolvimento direto, ou seja, vai sair um mini adulto, né? São cenas para crescer e se desenvolver. Os cefalópodes apresentam sexos separados, com fecundação geralmente eterna, ocorre na cavidade do manto ou no mar. No momento da cópula, um dos, um ou mais tentáculos dos cefalópodes transformam os gametas masculinos até o organismo feminino. Então eles transportam, ele vai até o feminino. Após a fecundação, os ovos são depositados no ambiente aqui. Então aqui é interno, depois é depositado os ovos, aqui então transformam até o organismo feminino, que também é interno, a fecundação e os ovos é depositado no ambiente. Olha o ovo, olha um ovo que bonitinho. introdução de caracóis gigantes africanos no Brasil, né? E lembra que nós estudamos o esquistossomo, né? Que também era pelo caracol, né? Um caramujo ali que nós teríamos que identificar quando encontramos esses caramujos na água, né? Dos esquistossomos, era sinal de que tinha esquistossomos, então não era legal entrar naquela água. Então eles são indicadores ou não que há algo errado ali. Na década de 1980, uma espécie de molusco africano, conhecido por o caracol gigante, foi introduzido no Brasil, então não é nosso, né? Veio. Ele foi trazido ao país para ser uma opção mais barata, né? Desse cargou, né? Vamos dizer assim, na culinária, eles comem esses animais, né? No entanto, essa opção fracassou, os produtores desses moluscos passaram a liberar organismos em rios, terrenos baldios e até mesmo em lixo, então. O descarte desse animal foi errado, né? Infelizmente foi errado ali e acabou super fazendo essa população crescer. esse foi o início de um grave problema ambiental que causou danos às plantações e prejuízo aos agricultores por todo o Brasil. Os motivos que podem estar relacionados ao do caracol gigante africano se tornaram um problema ambiental e social foram inúmeros, né? Porque eles vão acabar comendo ali aquela região. Por ser uma espécie hermafrodita na qual todos os ingredientes são capazes de reproduzir e botar ovos, então, claro que vai aumentar rapidamente a população desses caracoles. A alimentação dessa espécie é muito variada, então eles podem comer flores, folhas, frutos, hortaliços, então acabam destruindo plantações. Esses caracoles são animais resistentes ao frio e à seca, olha só, então eles favorecem dentro do Brasil em várias regiões. o caracol gigante ficando para competir por alimentos e abrigos para espécies nativas, nativas que nós encontramos aqui, tá bom? É do Brasil mesmo, levando a redução de muitos. Há uma competição dentro do habitat. Essas espécies de caracol é a hospedeira, é a hospedeira e parasita. Então, é a hospedeira de alguns parasitas e ser humano os quais podem causar vários tipos de doenças então. Pessoal, então aqui vamos fazer o minhocário, né, que vocês podem estar utilizando ali, bem simples, a garrafa pede, para vocês verificarem como que fica o turniozinho que a minhota faz, né, e como que ela faz ali, aquele turniozinho ali. Pessoal, alguma dúvida? Deu. Deu para entender? Vocês escutaram bem? Sim, professor. Sim. Tá. Alguma dúvida sobre os molusculos? Não, professor. de... de... de...